Música Olá, o Ministério da Educação lançou um novo programa de estudo para línguas estrangeiras. É o Idiomas Sem Fronteiras. Ele é destinado a estudantes e servidores de universidades. No NBR Entrevista recebemos Denise de Abreu e Lima, presidente do programa. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Bom, no cenário atual, dominar uma língua estrangeira é fundamental hoje? Não, sempre foi, mas agora mais do que nunca, eu acho que é importantíssimo você saber não só uma língua, outras línguas também. É nesse cenário que surge o programa Idiomas Sem Fronteiras. Bom, o inglês então é uma língua básica, né? Todo mundo tem que saber, é obrigatório. Não, com certeza. Tanto é que o programa ele se iniciou com o Inglês Sem Fronteiras e foram estabelecidas ações para o trabalho com essa língua e com o sucesso da implementação do programa é que surge então as outras línguas. É um diferencial para o mercado de trabalho? Sem dúvida. O profissional que tem domínio de uma língua e de outras ainda, né? Que não só o inglês, ele acaba se diferenciando no mercado internacional. Bom, como é que funciona então esse novo programa que engloba oito línguas? Bem à luz do que era o Inglês Sem Fronteiras, né? Nós temos três grandes ações para ser implementadas nas universidades. A primeira é o teste de nivelamento, né? O teste que pode servir também com o teste de proficiência dependendo dos programas. Cursos online, auto-instrucionais e cursos presenciais que são realizados nas universidades federais. Em média dura quanto tempo? Então, cada ação ela tem uma duração, né? Então, os cursos, os testes online, eles são aplicados ao longo do ano em universidades credenciadas, né? Tem instituições de ensino superior credenciadas. No nosso site tem toda a relação das instituições que fazem parte do programa. E aí o aluno se cadastra online no nosso sistema de cadastramento de inscrição e pode depois fazer a prova num local específico. No caso dos cursos online, aí depende do curso. Há cursos de mais longa duração, de duração menor, então depende do edital e do curso que está em funcionamento. Mas normalmente são cursos auto-instrucionais, portanto não há interação com professores, né? É um auto-estudo e para ensinar os conceitos básicos da língua. A partir daí, então, o aluno tem condições de poder investir um pouco mais na sua proficiência e ter cursos presenciais, se for aluno dessas universidades, poder participar desses cursos. A questão do curso online, ele é mais prático, né? Qual seria a vantagem? A pessoa tem liberdade, pode estudar a hora que quiser, o horário que tem disponível, quer dizer, não precisa se deslocar? Exatamente. O curso, ele permite que o aluno tenha essa condição de estudar num lugar que ele quiser, ele tendo condições de ter um equipamento, né? Para acessar o curso, ele vai ter um login e senha dele e vai poder fazer dentro do tempo máximo previsto para a duração do curso, ele pode fazer no tempo que ele quiser, ele pode fazer num tempo menor dentro da disponibilidade dele. Então, vai ter os testes a cada período para ele poder saber se ele está passando de nível, etc. Mas é tudo gerenciado por ele. Existe um suporte tecnológico, mas em termos de conteúdo, o curso tem que ser autossuficiente. E além do inglês, quais são os idiomas oferecidos? Bom, são, além do inglês, nós temos mais sete idiomas, né? Que estão já dentro do processo de implementação do programa. O espanhol, o francês, o italiano, o alemão, o mandarim, o japonês e o português para estrangeiros. Qual foi o critério para escolher esses idiomas? Na verdade, a gente foi escolhendo no processo de negociação entre as parcerias, entre embaixadas, os governos, né? Que nos procuraram. Mas são línguas que são muito utilizadas nos ambientes acadêmicos, independente das aulas serem dadas em inglês nas universidades. Então, você pode, por exemplo, ir para o Japão e dentro da universidade todo mundo falar inglês. Mas depois que você sai da universidade, você precisa saber se comunicar minimamente em japonês. Então, por isso, a necessidade de se ensinar o básico do japonês, da mesma forma que o mandarim. Então, é só para te tirar daquela zona de desconhecimento total da língua. E essa lista de idiomas pode crescer no futuro? Isso depende das articulações e das necessidades que o país vai sentir ao longo desse processo de internacionalização. Se isso for necessário, a portaria é ampla, ela deixa aberta para idiomas, justamente para que se possa dar essa flexibilidade. E vocês esperam que quantas pessoas participem? A gente espera poder atender um bom número de pessoas. E depende de cada edital. Cada edital vai determinar um conjunto de vagas e um foco específico para um determinado grupo-alvo. Então, nós temos alguns editais abertos. Nós temos ainda aberto o edital do TOEFL, do teste, e que o ano que vem vai estar sendo aplicado ainda. E temos o do francês, que neste momento é para um grupo específico de alunos de graduação e pós-graduação das instituições vinculadas ao programa e para 1.500 vagas. E o público-alvo são estudantes, universitários? Isso, de graduação e pós-graduação, de qualquer área. Pesquisador também entra nesse grupo? Nesse momento, os docentes ainda não estão entrando neste grupo, mas em outras ações podem entrar, porque o público-alvo é a comunidade universitária. Tanto alunos, como servidores docentes e técnicos administrativos. Mas é muito importante saber que estes cursos online, o foco principal é para aqueles que não têm conhecimento nenhum da língua. Então, quem já tem um conhecimento, alguma coisa, é melhor nem fazer, porque é um curso muito básico. Então, é realmente, ele é endereçado para as pessoas que querem ter um conhecimento básico da língua. Então, já começa bem do comecinho. Bom, com o domínio da língua, fica mais fácil de participar, por exemplo, do programa Ciências Sem Fronteiras? Com certeza. O fato dele ter, já estar se preparando para um futuro edital, é nisso que a gente tem que começar a investir. Na educação deste aluno, se preparando para este momento da internacionalização. Porque não é só saber a língua. O aluno também precisa saber como é que vai ser o contexto em que ele vai estudar, o contexto acadêmico é diferente, a cultura do local é diferente. Ele precisa desenvolver habilidades específicas, como escrever um trabalho nessa língua estrangeira, apresentar um trabalho nessa língua estrangeira. Não é só se comunicar, ir na rua ou fazer um pedido qualquer. Existe também o contexto específico acadêmico que ele precisa sentir confortável dentro dessa comunidade. Então, a ideia do programa é justamente estruturar as universidades para auxiliá-los nessa preparação da internacionalização. Bom, falando em preparação, quem são os professores que vão estar participando deste programa, ensinando, quando o curso for presencial? Então, quando o curso é presencial, o foco nosso é fortalecimento das universidades brasileiras. Então, é permitir que as universidades, especificamente, estamos começando com as federais, que tenham cursos de licenciatura naquela língua estrangeira. Então, nós temos os especialistas da área, que são professores, mestres e doutores, que se dedicam ao estudo da língua. Então, eles são os coordenadores do programa e auxiliam os alunos de letras na licenciatura, que estão se formando para ser professores naquela língua e que têm um bom nível de proficiência. Então, eles que são os verdadeiros professores do programa e vão nos auxiliar em toda essa oferta de cursos específicos para internacionalização. Você que é da área, qual o tempo mínimo para o aprendizado de uma língua estrangeira? Existe, necessita de muita exposição à língua, né? E eu acho que a ideia é mostrar para as pessoas que quanto mais elas puderem se expor à língua, melhor. Então, assistir filmes, de preferência os filmes com a legenda na língua, porque isso ajuda muito, né? Ouvir as músicas, mas não é simplesmente ouvir, é ouvir, conhecer a letra, ler revistas. Então, você pode se expor à língua de várias formas, não só dentro da sala de aula. Isso ajuda muito. Então, normalmente se diz que 1.200 horas de exposição é um tempo adequado, mas isso varia de pessoa para pessoa, dependendo de quanto que ela se permite se expor à língua, né? Então, sempre que possível assistir um filme não dublado, porque isso acaba permitindo que a pessoa não preste muita atenção, não fique muito afinada com aquela língua, com aquela musicalidade. Prestar atenção mesmo naquilo que está ao seu redor, porque eu acho que o Brasil, ele é muito rico nesse sentido. Nós temos hoje com internet, com as redes, muitas ferramentas disponíveis para o aluno se permitir aprender aquela língua, não só dentro da sala de aula. E as aulas presenciais, quando elas ocorrem, no caso do programa, são quatro horas semanais, não é um cursinho de uma, duas horas. Então, é uma dedicação. Quanto mais intensa e diária for, mais rápido se aprende. Tem algum custo para o aluno? Ele vai pagar o material, vai pagar a matrícula? Não, não tem custo nenhum. O único custo que tem, né? Então, a estrutura toda é gratuita. O que tem custo quando tem presencial e se é adotado algum tipo de material, então o aluno é responsável pela compra do seu material didático. Como é que é a participação das embaixadas nesse processo todo? Dentre essas ações, acho que são vários movimentos que a gente está fazendo junto às embaixadas. A primeira é permitir que as embaixadas possam divulgar a sua língua, a sua cultura, até dentro das próprias universidades que pertencem àquele país, nos nossos núcleos de línguas. Então, fazer web conferências, demonstrando como é que é o sistema educacional lá, como é que é aqui, para eles poderem entender como é que é esse universo do programa e na hora que surgir um edital de Ciência Sem Fronteiras, saberem em qual universidade gostariam de se inscrever. Outra coisa também são as parcerias com relação aos cursos online. Então, há muitos dessas línguas e nós estamos trabalhando nessas parcerias para justamente a doação de logins e senhas para cursos online para os brasileiros. Bom, agora tem português para estrangeiro também, né? Por que é que vocês decidiram criar a demanda? Existem estrangeiros interessados em aprender o português? Muito, muito. E depois até da Copa, né? E com a Olimpíada. Mas acho que a Copa foi principalmente por... Ela demonstrou que a importância do estrangeiro saber português para se comunicar. Nós somos muito comunicativos. Apesar de não falarmos inglês fluentemente, a gente conseguiu dar conta do recado no período da Copa. Mas é fundamental que a gente dê essa oportunidade de se conhecer a nossa língua e a nossa cultura, não só para passear aqui no Brasil, mas para fazer negócios, para estar dentro das universidades, articulando conhecimento conosco. Então, existe uma demanda crescente nos países parceiros do Brasil e não está se dando conta dessa demanda. Então, a ideia do programa é ajudar a estruturar essas ações também com testes online, com cursos a distância gratuitos e cursos presenciais, tanto aqui quanto no exterior. Bom, agora, para a gente encerrar, como participar? A pessoa interessada, né? Que se encaixa no perfil, ela deve proceder de que forma? Primeira coisa é se informar sobre o programa no nosso site, isf.mec.gov.br. Lá, o candidato vai ter noção de se ele pode participar, se a universidade dele está credenciada, quais são as datas, se tem editais abertos, porque a ideia é que para cada público-alvo haja um edital aberto, então ele vai poder se informar e poder participar ao longo desse processo. Dentro desse portal, você vai ter um caminho para entrar no portal do inglês e do portal do francês, que são as duas ações que estão abertas, e ficar atento, porque outras novidades podem surgir. E há muitas informações no portal também, para quem não tem perfil para prestar esses editais, mas tem muitas informações de como estudar a língua gratuitamente. Então, a gente tem uma série de sites gratuitos que as pessoas podem visitar e poder se dedicar um pouco ao estudo. Está certo, muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. É um prazer, foi tudo meu. Obrigada. Para a próxima, obrigada. Bem, outras informações então no site do programa Idiomas Sem Fronteiras. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.